Uma audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Governador Valadares nesta quinta-feira. A programação teve a proposta de discutir sobre as dificuldades que algumas famílias atingidas pela tragédia de Mariana em 2015 enfrentam para receber indenização, segundo o Legislativo Valadarense. A audiência pública foi solicitada pelo vereador Cabo Amorim do PSDB e reuniu demais membros do Poder Legislativo, advogados e outros convidados. O objetivo principal é que nós fomos procurados por vários advogados, várias pessoas que estão tendo uma dificuldade muito grande para receber a indenização. Nós sabemos que essa indenização já passou da hora de pagar. Então, através dessas reclamações, nós viemos com essa audiência pública no intuito de quê? De saber qual realmente os entraves que estão tendo. Inclusive, o SAI vai ser um dos órgãos que a gente vai estar cobrando aqui, que é a questão de endereços, que eles estão com dificuldade de entregar. Nós sabemos que a Renova não está aceitando uma declaração. Então, vamos verificar junto ao SAI para passar a segunda via para o pessoal. E cobrar da Renova aqui, que faça a indenização, porque já passou da hora, né? O presidente da OAB de Governador Valadares, Adilson Domiciano, levantou a questão das pessoas que já receberam o valor do PIN, o programa de indenização mediada e que ainda tem ação na Inglaterra. Ele afirmou que as famílias têm direito a uma indenização justa. Toda a população de Governador Valadares está esperando uma resposta. Uma resposta afirmativa, uma indenização justa e não mil reais. Ao AB, ao lado dos advogados, que têm lutado de forma brava com o Governador Valadares, nós não podemos admitir. E hoje nós estamos sendo convidados pela Câmara, conjuntamente com os vereadores, para cobrar uma agilidade. Lembra-se que em Governador Valadares houve condenações no início de 10 até 15 mil reais no primeiro judiciário aqui de Governador Valadares. Isso confirmado. Porém, depois que foi para as distâncias superiores, esses valores foram achatados para 2 mil e nós não temos uma resposta, uma efetividade. Então, é importante a Câmara Municipal estar se firmando também ao lado da advocacia, ao lado da população, buscando uma justa indenização. O rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, ocorreu no dia 5 de novembro de 2015. Dezenas de cidades mineiras, dentre elas Governador Valadares, foram impactadas pelo maior desastre ambiental no Brasil. Municípios do Estado do Espírito Santo também foram impactados. No entanto, 4 dias após o rompimento da barragem, a lama passou por aqui, pelo Rio Doce. Milhares de famílias foram atingidas. Dona Maria Alves mora próximo ao Rio Doce, no bairro São Tarcísio, há mais de 50 anos. E lembra do episódio ocorrido há quase oito. Ela é uma das pessoas indenizadas pela Samarco. Eu trabalhava muito com lavar de roupa para os outros, lavava 16 roupas. Depois que deu isso, eles não quisem mais deixar de lavar a roupa no Rio, dizem que a gente já estava contaminada. Então eu fiquei. Poucos dias meus, eu vi minha patroa e falei assim, ô Maria, você esqueceu de mim, né? É, Maria, agora não pode lavar mais roupa de água do Rio. Eu acho que isso é bobeira. Vai passar o ferro? Aí ela falou assim, mas não, não pode fazer isso não, Maria. Usar roupa lavada aqui do Rio Doce, não. Tá bom. O presidente da OAB reforça que é importante que a população afetada procure os advogados para a atualização dos cadastros. É importante citar porque, inclusive, um dos nossos pedidos aqui da OAB de governador Valadares para a ação que tramita na Inglaterra, que esse valor de mil reais, as pessoas que receberam o PIN, esse acordo de mil reais, possam ser contemplados também na Inglaterra. Ou seja, quem tem a ação na Inglaterra, possam ser também contemplados, podem ser indenizados, buscando uma indenização justa, um valor justo, e não mil reais da forma que foi feito. Lembrando que é necessário que até dia 21 de maio, agora, respondem os questionários. Procure seu advogado, procure sua advogada, busque as informações para que você possa estar respondendo o questionário. A Fundação Renova informa que serão atendidos os requerentes de dano-água que ingressaram no sistema indenizatório simplificado nos municípios, onde as concessionárias locais de serviço público de abastecimento comprovaram interrupção no fornecimento de água à população devido ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015. Essa comprovação foi um dos critérios previstos na sentença da 12ª Vara Federal, de 30 de outubro de 2021, para o pagamento do dano-água. Tem direito à indenização por dano-água por meio desse fluxo os atingidos desses municípios, ainda não indenizados, que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na sentença. Os valores a serem pagos variam conforme o período sem água atestado pelos órgãos oficiais de abastecimento do município. A adesão ao sistema indenizatório simplificado é facultativa e deve ser feita por meio da plataforma Portal do Advogado, no site www.fundacãorenova.org. Para ingressar, as pessoas devem ser representadas por advogado ou defensor público.